Olá seja todos bem-vindos, confira agora as lives de hoje, quarta-feira dia 2 do 12, se faltou alguma live, deixe ai nos comentários, então vamos conferir as lives que teremos para hoje, se você chegou agora e ainda não é inscrito, se inscreva-se e também deixe seu like, deixe seu like e ative o sininho para sempre lançar um vídeo e você não perder as notificações, sem mais delonga, confira agora as lives de hoje que vai rolar aqui no Youtube. E aqui no Youtube as lives darão início às 17h com Quintal da Cultura, Quintal da Cultura às 17h, às 19h teremos a live Treino Samba, Treino Samba no Dia Internacional do Samba, com várias participações, entre eles Jorge Aragão e também Oswaldo Cruz, às 19h aqui no Youtube. E ai vai perder essa live? Ainda teremos Reinaldo, a live Reinaldo do Pagode, às 19h aqui no Youtube, link das lives disponível aqui na descrição, ainda teremos teatro, em casa com Sesc Teatro, o fantástico reparador de feridas, às 21h também aqui no Youtube. Confira a próxima, a próxima live de hoje, lembrando que o link se estará na descrição. Ainda Tiago Miranda, Tiago Miranda interpreta, Sambas Inesquecíveis às 19h e 30h aqui no Youtube. E ai, faltou uma live? Deixa ai nos comentários.